Pra todas as mina firmeza, pra todos os rodapestes, vai começar mais uma batalha da leste A ferrugem começa, certo? A roda fecha também, certo? E as mãos é pra cima, se não nada começa, levanta a mão aí parceiro, tá entendendo? Batalha da leste, encosta pra cá, fecha aqui o perímetro Que vai verso, ferrugem, ferrugem, começa então vem, vem Só tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai montar ou vai matar? Pode pá, então Vamos começar Fazer uma rima boa, cê sabe que eu vou mandar Cê tá com esse anel, cê tá louco? Porque eu não te conheço, cê não colou na três fogos Que o anel é de coquinho, eu não tô entendendo Freestyle que é bom, cê sabe, não tá absorvendo Mas do mesmo jeito eu vou te matar Para de me olhar, de me intimidar Pera aí, vamos voltar aqui Manda no freestyle, cê sabe que eu sou ferrugem MC Mas você nunca é eficaz Eu tinha falado de três fogos, cê não para na favela da paz Porque não dá, cê não conhece Freestyle que é bom, cê sabe que você não prevalece No final das contas, cê faz seu corre e eu faço o meu E você se comprometeu É coco, tô fazendo rima Que se você olhar para mim vai pensar que freestyle é doce igual tapioca E é de coco, falei assim Que de coco, coco, um índiozinho monta sua oca Por isso agora não tô louca Você fala até do seu nome, não foi legal O problema é que você MC Só que o único ferrugem que eu gosto É quando eu tô no trio do carnaval Por isso que agora é guerra espanca Ferrugem que eu gosto tá no samba Por isso cê sabe, não estanca Por isso que mano, eu sou franca Você tá falando, cê sabe, pai nosso Só que seu corre só passa Se não interfere no que é nosso Por isso que você tá desnutrido, não é meu e nem seu corre O hip hop tá unido É isso, certo, barulho pro primeiro round Unito, elegante Barulho pra uma maçã com vontade Barulho quem gostou das rimas de ferrugem Barulho quem gostou das rimas de guerra Guerra 1 a 0 Quem terminou Quem terminou Guerra Mata a pessoa É o isso Amenta esse beat Pode ser isso aí Railton Santos O maior país Rap com Bolsonaro Isso é louco Aí é foda Tá suave, é só um beat, cachorro Liberar a discussão Isso é batalha da leste Cabra da peste no banque O que vocês querem ver? Sangue Isso é batalha da leste Tira ouro no ouro do mangue O que vocês querem ver? Sangue Já que é peste Que isso não reste Eu faço freestyle Você entende que isso não é só teste Vai na discoteca Coloque um disquete Depois a guerra é foda Você preenche a enquete Então na mão sem canivete Fazendo rima Por isso mano Eu falo sobre as mina Mas eu lembro sempre O que é hip hop Cuidado a surra que vai É a guerra que te devolve E eu nem coloquei A minha mão no revolve Resolução de tudo Por isso nós se envolve Tem qualquer tema mano A guerra já desenvolve Se quiser chama os moleque Deixa que as mina se envolvem Por isso que eu sempre tô presente Por isso meu freestyle não é nada descontente Essa é a parada quem diria Me deram um manual E eu trouxe no hip hop Na maior forma como uma liturgia Você falou de enquete MC de internet Sem maldade eu vou te explicando aqui na track É porque você não entende Ô seu vacilão MC que rima bem sim MC que não Tipo a enquete lá do Instagram Você sabe do mesmo jeito Tipo a tudo de hoje até amanhã Você tinha até falado de manual Eu vou mandar uma rima aqui Que é sensacional Sem maldade camarada Você faz pose Enquanto você tá no manual Eu já tô indo de louse Que é mais difícil Pra sua base Você sabe que rimando Você não porta de fase E quando você acha que vai passar Você bate a nave Porque se os moleque tá bom Eu bato na face Vixe Barulho pro segundo round Voltando pra consciência Pra uma só e com vontade Barulho quem gostou das rimas de guerra Barulho quem gostou das rimas de ferrugem Barulho quem gostou das rimas de guerra Barulho quem gostou das rimas de ferrugem Guerra para a próxima fase Barulho pra ferrugem que rima pra caralho É isso família Respeite Respeite Agora é a verdadeira semi Agora é a verdadeira semi final